2A, pessoal. Sem inspirar. Era pra te smockar ou eu fiz mega? Amei tava aqui. Amei, saiu. Passa a esquerda, passa a esquerda. Tem meia, tem meia. Valeu, valeu. Vou sair do meio, tá? Desmocar Marcel. Ah, Marcel sai. Cara, quando ele pega, você sai. Dorme aí. Não, não. Dois aqui. Passando dois. Dois aqui. Dois aqui. Tô sem vida, sem vida. Ah! Boa. Tem nada B. Boa, boa, boa. Estão na defensiva. Vamos atacar de novo. Boa. É o Silence? Silence? Não, não. É o Lowzy. Parece muito o Silence. Eu pareço a voz do Silence. Abre o rampa lá longe, se quiser. Vai aqui embaixo. Fazer o que? Olha a rampa? É. Tô jogando. Tô com você, tô com você. Tempo, tempo. Tá close. Peguei. B aqui. Você pode passar a B aqui. Você ajuda. B ajuda. Fala um meio e o assassino roda aqui. Tá cramado aqui embaixo o bingo. A do garagem. Tem dois, tem dois. Tem o Steam aqui também. Eu não acordo. Ué. Que porra de smoke é essa, viada? Nem eu sei. Pegou minha Bulldog aí no céu. Bulldog aí no céu, no céu, no céu, no céu. Carlinha é bom no rei nessa cena. Só desmocar. Calma. Esse é o trocativo. Carlinha é uma Bulldog. Um 50. 55 dele. Ah, ele tá embaixo. Boa. Continua mesmo. Smocar assim. Smocar aqui. Ah, tá. Vamos jogar essa, cara. O guys, posso pedir licença pra falar mal do Burger King aqui, mano? É o único que eu tenho de descontar minha raiva um pouquinho deles, velho. Contra essa tua raiva, vai. Como é que chegou esse teu iFood? Como é que chegou esse teu iFood de merda? Fala pra mim. Aqui é o iHung, beleza? Que não iFood. Começa por aí. O guys, tô com o interfone. Bapeta agora. Tô com o interfone. Eu preciso atender. Não, sério, sério, sério. Tem que ser tap aí. Eu não te bebo, mano. Pegue o mermo, pegue o mermo, pegue o mermo, pegue o mermo. Pegue o mermo. Pegue o mermo. Pegue o mermo. É só o safe garagedy. Só o safe garagedy. Pear non-flame, meil. no pain va then korong motivations? Mas nós Sub een em meil agora. Impact é de vcs. Vou te subir meil. Pode ter uai infiltrado da Viper também. Na esparede, bro. Nas Earths tava aberto. O staff pode aparecer aqui pra ver umas paradas... Please, um moço chego aqui pra ver umas paradas. Eu devo ficar off uns 2 rounds, tá? Perdão, ele tá subindo aqui. Vou tentar só matar alguém e morrer antes. Ou os dois meils, dois meils um. Um, dois o него. Tem que ter 20 da Viper, tem que ter 20 Viper. Gasta 1 minuto. Vou ter que ficar ótimo dos 2 rounds. Tá certo. Segura a BK. Vou pegar 2A1 meio aqui. Tem 2 mandal na base. Ah, ele dropou tudo. Tem que mandar a base? Vou pegar. Eu vou voltar o BK. É, no campeonato né? Peguei a B5. Boa tarde. Tô ansiado com o BK. Tô ansiado com o BK, viu? Tô ansiado. Dara fazer uma BK. Tem que ver. Tem que ver o FASERBURG. Não tô vendo ninguém, tá? Não tô vendo ninguém, tá? Contato, contato. Mais um. Só um. Só um, só um. Só um, só um. Passou quadro. A menos uns 80, mano. Não sei exatamente onde você está. Tá bom. Vai faltou. Vai faltou. Vai faltou. Vai faltou. Plantou bem. Acabou a carga. Plantada. Voltou já. Valeu, valeu Sassi. Tem que clinar pros dois. Mais uma vez. Meio aqui, passou o corda. Cuidado no meio, 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 meio. Passou o corda. O corda tá. Entrou, entrou, entrou. Ué, tem uma água chegando aqui. Tem água chegando, então passou o corda. Viaco pegou o orbe na bela. Viaco pegou o orbe. Ah, já estava meio, cuidado. Oiê, monstro assolta! Acho que foi voltando no meio essa água aqui. Ué. Acho que passou o corda. Acho que é só ele, tá? Cara, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Acho que é só ele, bela. O corda tá paredado ali, guys. Tô voltando no meio agora. Peguei a Viper. Nada bem, tá voltando pra mim, tá no meio. Ah, bota a paredado ali. Vou voltar, tá? Nada bem. Dois, três meio, três meio. Nossa, fudou. Não subiu, né? Subindo agora. Subiu. 5 bar. Ah, esse caiu, viado. Não, não, não. Eu tinha quatro balas, mano. Certo, 30 segundos. Merda. Minha cara foi destruída. Ah, sim. Você não carregou desde a... Você não carregou desde a... Você não carregou desde a... Tá aí? Spike plantada. Não, não. Alguém. Cadê? Eu acho que ele não tinha carregado desde a hora do ult do Gekko da B mano, ele tentou atirar no botão Eu acho que o DCK não vai ficar off só dois roundzinho não véi Oh Voltou, voltou É só achar fraqueza e ir pra cima Abri a rampa, juntei Não vi nada Tô cravado Tem A pra caralho aqui guys, é rush provavelmente Tô bom já Só não tem rampa aqui Não 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 Plantando, plantando Tão gol aqui no CT E aí Olha o Pai, acho que eu vou do pelo céu Tá de câmera aqui A direita vai ter um atrasado aqui, eu vou limpar ele. Eu tô esperando. Nada aqui, tudo pra ver. Boa. Pega aqui ou eu acessi? É que eu me meti nessa merda. Acabei de novo. Voltou? Aí não é o bingo pareda e ganha tempo até o rotate chegar. Deixa essa carga que a gente tá jogando da rampa aqui, vou jogar do bomb. Deixa o solo aqui, Carlinho, pra jogar meio lá. Você aonde? Vou minhar de novo, não. Vou jogar cordas, não virou muito corda. Vai lá. Vai pra caralho. Me esmocar um corda. Me esmocar um corda. Dois aqui, dois agas. Me esmocar um meio. Quebrou a parede. Passou o céu. Voltei. Parece que eu nem fui. Dois a meio. Gecko, Cypher e Homem. Passou água, velho. Passou água. CT. Tem que ter. Ele tá do fur. Valeu, valeu, Cypher. Tem que me zerar pelos quatro, mano. Cuidado. Vou sair desse meio, mano. Eu vou jogar com essa corda. Eu vou jogar com essa corda. Mesmo com vantagem no América, tudo pode acontecer. Se não é injustiça. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Valeu, valeu, Cypher. Me keinem. Fica online. Fica online. Vai pera... Sai pera... Vai pera começou a B aqui. Smocou o correio, pode passar a corda. Homem tava C, ok. Mangou uma B. Tem que ter que esperar a... Vou smocar o C. Spike no chão, B. Spike. Tá. Passou a corda, bingou. Smocou aqui. Cagou, caiu subiu o céu, subiu o céu. Mais um corda. Cypher corda e o resto de bombas, pá. Tem águas, é, é. Tá um corda e um na águia. É só matar esse bombas, pá. Outro da cell. Outro da cell aí. Ah, tá cravado. É smoke. Valeu. Eita, né. Valeu o chão que sai pelo praia, mano. Obrigadão. E aí, pancadinha. Bom dia, não tem treino hoje não? Por que vocês tão jogando ranked, mano? Tá bons treinos. Playoff hoje. Mas, é, bang abre meio aí. Vamos brigar em 3 lá, postar. Toda hora o cara fica passando no meio solo. Vai pra ele que tá fazendo o Pog da um B com o Veneno pra dominar agora. Eles tão jogando um 3-11, pá. Vai já bug vocês no correio aí. Já era. Mocou aqui. Vai dar num piso. Tem, tem. Mãe da 3. Vai lá. Guarda, guarda, guarda. Caralho, eu não desci tudo. Fiz 3 no meio. Tem como você ver essa corda. Fazer a FOD DEVIL? Ah, fazer a FOD DEVIL do camp, O'Brien. DCB. Valeu. Valeu. Caralho, eu não queria que tu ser kapowey, mano. Ah, ele voltou. Ou não voltou? Melhor eu sair, não? Que a gente ganha dinheiro em orb. Nossa, a gente tava jogando com a galera... Volta aí, guys. My bad, my bad, my bad. Foi mal. Opa. É, não te passei aqui ainda. O Igor não te passou ainda, mas tá bom. É, vai ver. Fazer aqui, ó. Tem um meio. Tem um meio, tem um meio que foi água. É, quase um. Caralho. Tá, rampa. Tá aqui de vocês. Tá junto comigo? Nossa, eu sou bem. Boa. E aí, Lúcio, caralhar pelos dois. Coragem. Somos guerreiros. Somos guerreiros. Valeu. Vou botar um fiozinho só no ar. Valeu, pai. Que benzo que eu não respondi esse PV em um TCK. Olha aí que cê arrumou, cara. Oi? Que benzo que eu não respondi seu PV e olha aí que cê arrumou. Cipher B. Cipher B. Cipher dominou o garoto. Tem um câmera retake meio. Cipher botou um fio aqui agora. Meio, meio dois. Vai pontão. Cheguei. Tá em. Não domina esse meio, não passou, não passou. Tá. Boa. Ah, a smoke. Ah, é dois até em cima. Tá em cima? Tá cedo em. Um bomb já. Ah. É. Dois pro bomb, é. Cheguei. Mais um. Tem um aqui. Acho que era da verdade aqui, mano. Amei, abriu. Tava dois pro bomb. É dois atrás e dois no bomb. Ah. Tem um. Spike plantada. O que é que deve tá rampa. Eu smokei um... TR. Vou dar um chat da mesa. Tá em baixo, tá em baixo aqui, tá em baixo aqui. Tá em baixo aqui, tá em baixo aqui. Certa, pôs mais. Pôs mais. Comeu assim. Certa um inimigo. Um bomb isso. Fala pra frente. Valeu, valeu, Sassi. Último jogador vivo. Na placa. Ah, nossa. Nossa, bem que ele ainda, velho. Você quer um trobo de albio? Logar. Pede ou eu faço hoje em dia hoje? É jogado? É jogado. Olha só. Vai cortar aí. Tem uma câmera aqui. Aqui, homem comigo. Homem comigo, guys. Homem, sai. 3, 3, 3, 3. Passando ele. Passou, passou, passou. Mesma coisa. É pra ir pular. Passou. Passou o jogo. Só balei. 12, né? Ah, se fez, fio. Ah, né? Deu. 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 Do. Deu. Deu. Tra ilados. Prepares. Vamos voltar mais logo. Ai, Jet é o Fox. Pode apontar lá. BAAAA Ella. Desumbrou. recarregando na calmaria eu enxergo na tempestade eu luto não abriu e aí e aí e aí e aí Vai fumaça. Homem deles já foi. Salve. Tranquilo? Tem. Até agora. Sai por comigo ainda. Sai daqui. 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 Corta a costa, hein? Não. Felipe. Desceu bem. Minha taça hein mano. Vamos ver que eu não cago. Colou o close aqui, Jeth? Joga. Versal. Ele deu dash e costa. Tá, ta passa. Tem que ter. Quero ir todo mundo juntinho pra não perder arma? Vou botar uma câmera aqui Quero ir no contato? O homem tem paranoia aí Eles não podem avançar Avançou O homem direito aqui Peguei Sim, 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 sim Não ganha uma Não ganha uma Toma que eu tenho aqui Vai dar TP doido Vai dar TP doido Não, não, não deu Ai, ai, não vem do bar Costas, costas, costas Costas tem possível, tem dois fios Tem costas, porra Tá aqui, já passou já Costas, costas direita Ué Ué Pulou É, pulou os dois É, lógico, pulou os dois Olha os fios pra ck Que isso Ah, olha os fios Olha os fios Não joga o que for muito Desce ali, feliz Eu sou o primeirinho Eu sou o primeirinho Como aqui tamanho, a coxa E aí, motoboy Gata, cd8 Cara, se fizer o barulho meio Dominar garagem e fizer o barulho meio Eu mato esse cypher no contato aqui Fazer o gelo de garagem nosso Eu vou meio Vai pra meio Vai pra meio Peguei. Vai pra meia. Homem aqui, homem comigo. Peguei, peguei. Esperei vocês. Pode ter rápido descendo. Boa! Não preciso abrir, tem câmera. Não consegui deslocar o céu. Não tem outra. Tem pra ação aí. Matei. Tem. Acorda, bingo. Tem. Apareci, apareci. Precisa dessa arma aqui, cara. Nada dentro da smoke. Pegue, pegue. Calma, minha lá rampa lá, velho. Joga pra mim, joga pra mim, joga pra trás. Que grande honra. Valeu. Nossa, o outro xingre tá muito teu drago, porra, homem. Vem. 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 Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou tentar descer meio aí e fazer alguma coisa doida. É eco. Toma a corda aqui de novo. Joga pra mim lá. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Passou caixa. Dico comigo. Caralho, cara. Caralho. Caralho, cara. Vai aqui comigo pra você. Vou deixar a batida da mina, cara. Caralho, cara. Tem, tem um saif. Acho que é dois bens, mano. Mais um b, mais um b. E agora. Caralho, cara. É sa... não. Homem, acho. É uma privada em corda atrasada, eu acho. Ah, se tiver fundo bomb é uma caixa nova. Tá clear? Tá clear. Tem um coro não, Carlinho. Olha a formação. Mira, eu citei. Ceração. Tô mirando. Vai te procurando aqui. Ult, pronta. Tô gelo CT. Recarregando. Pois não que sabe. Aqui. Mira. Aqui. Salvo, acho. É. Vou morrer pra bombas. É. Pode me encostas? Não. Pode. Mais um sal. Mais um sal. Aqui. Aqui. Ah. Bora. Isso sim que é equipe. Viram só? Gente, não fica gastando meu rolho tanto no mundo. Tá com essa camisa da Heretics. Heretics. É tão ruim quanto pensar de menos. Claro sim, pão. Não, não, não. Não, não. Aqui. Vai entrar. Você vai ser. Não, não, não. Não. Ainda vai na porta. Ah. Vai parar na corda, não vem lá. Ué, só o aid não. Saiu, tava na caixa. Ih, dá pra direita aí. Você vai apertar lá? Vai abrir pra direita aqui e é um sumido. Pra direita é minha, se quiser abrir o correio. Tô começando aqui a entrar em contato. Ah, me virou na câmera. Não dá aí, não dá aí, não dá aí. Ih, não dá aí, não dá aí. Vai apertar corda, viado. Ah não, agora que eu entendi o que o vídeo tá falando. Oxe. Ah, mas esse é só esse. A lendária parede do sapo. Não. Quebrar essa corda aqui no meio. Que louco é, mano. Nada aqui na corda, mano. Ai. Costa meio. Spike no chão, meio. Restam dez segundos. Tá pronto. Ah. 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 Isso. Ah. Vamos comprar aqui. Vamos. É, você tá pro Cypher e Jet? Não. Cypher tava na B. No Cypher tava na B. Jets meio, viper meio. Tá uma homem Gekko aqui. O Gekko ele vai somar com uma Bung do Cell. Quer fazer a rápida que cê banga a rampa ali? Cara, acho que a gente vai pro baixo, mano. Com o homem. Não tem fio aqui. Vou lobar. Seu giro ct e salvo. Olha na base, ele tá nojo. Ele deu muito. Com essa, calma. Vai abrir de novo, acho. Ai. Mano, fica aí no meio. Não, não. Vou botar meio aqui. Pode fazer o barulho, guys. Abriu o CT. Tem ninguém na B, pode botar? Tá todo mundo aí, guys. Vai nessa doideira aí, não? Não, só ele. Só ele aí. Tava no bobe, tava no bobe. Você, chefe. Você, você provou. Tem que morrer agora. Hum. Tá. Seis, né? Total do vinte e seis. Beleza. E aí? Tá ocupado aí? Oi? Tá normal, voltamos. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Tá, tá, tá. Como é que você tá de temperamento hoje? Você tá aceitando muita coisa? Não, é a primeira do dia, então eu tô tranquilo. Aqui não... Ah, tudo bem. Legal. Primeiro do dia... Aí foi, cara. Chegou um melicheiro novo, né? A expectativa já tava baixo. A expectativa já tava baixo. A expectativa já tava baixo. É. Você nem fala. Tô no meio. Cura. Tem. Gelo corda aí pra não ganhar. Lançou. Tá vivo. Tá. Jaulei pra gente passar. Câmera. Nada na jaula. Cortou. Ele vai cair no fio, ó. Ele vai cair no fio, ó. Vai cair no fio. Tocou pegando. Puta aí. Taca esse chapeuzão. Puta. Puta. Puta aí. Puta aí. Tá bem, tá bem, tá tá. Ô, ele vem. Ele vem afogando. Eu não pego o bordo. Eu vou tentar pegar o bordo. Eu não entrego, amigo. Você entrega? Tá louco. Tira uma foto, eu e ele. Tá, cara. Eu vou tentar pegar os meus olhos. Jesus. Aqui, ó. Se eu perder uns cliques aqui, é mérito, né? É. A corda é minha. Essa é a tentinha. Abriu e me deu uma porrada. Vai pro lado da cadeira. Ué. Demora. Vai ser dentro dele. Ele é a costa, fodeu. Não tem como ligar. Não tem como ligar. Faz o blunt. Tá. Salvando. Abrindo, vamos. Vamos lá, mano. Vamos lá. Para virar uma porrada. Só que eu quero que vai pegar a orb da nave. Só o Cypher tem bar lá. Com essa gelo garagem. Não vacila! Você mostra aí o que você tá, pega uma câmera no meio. Tô fazendo muito barulho, tipo assim, os caras tem certeza que eu tô aqui. Eu tô indo pra já. Pelo lado da costa. Viu o meio? Ó, agora tem memo. Agora você joga. O homem me viu aqui na A. Tava L? Tava na base. Tava um homem no CT e um Cell. Os dois Cell, os dois Cell. Put aí, guys. Fudeu. Tá na smoke do Cell, eu acho. Dois Cell. Oi! Oi! Outro assolta! Passa, passa. Vou, 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 vou. Ct agora, ct agora, ct agora. Os dois, os dois. Passou, passou, passou. Não clica, não clica, relaxa, não clica. Não clica. Não clica. Não clica. Subiu no Cell, subiu no Cell, subiu no Cell, Jess. Fake Pass, fake Pass. Fake Pass. Fica a voz da experiência. Só que eu já vou. Só que ele esqueceu que tem que defusar, né? Esse punk esqueceu. Guarda. Mano, tanto de arma que esses caras guardou já. Morreu. Não guardou, não. Não, não. Não, não. Vamos, vamos, vamos. No Cell. Vamos, vamos, vamos. No Cell. Lá, vamo, vá, vá. Acho que eu faço barulho meio, vocês vão lá, mano. Tá. Vá lá, vá lá, vá lá. Lutem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei um aqui Bingu Mais um corda agora chegou O que é em dois Surpreendeu adversário Bem meio Bingu está numa posição que eu acho que Bingu está aí Fica uma casa Tem de um pouco a gente está vendo esse jogo Fica fácil Sabe o que a gente devia fazer? Vou dizer A gente devia ganhar Avançou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Avançou aí ó Mais uma batalha Eu não estou cansado O que é isso? Avançou Avançou Obrigado Tem um B Já girou todo mundo e só tem um B Batedor destruído Tem que se matar aqui eu acho Eu não estou cansado A câmera explotou o Cypher Peguei Não não explotou não Explotou o TSC Gecko aqui comigo Gecko Cypher comigo Não O Cypher tá aqui Ué Vai ter um bombe aqui. 2B, 2A. O Ceper deixou o setup B vazio. Tem que tratar uns buracos de bala. Se precisar, é só chamar. Mas o setup dele tá bem meme, cara. É um fio aqui na entrada e o outro ele tá deixando no meio. Ele joga o céu B, entendeu? Dá pra gente dizer que é comer bomba com a parede do bingus pra passar. Vamos juntar aqui, mano. Vamos juntar B. Tem um res aí, dá pra ir em contato. Tá de AWP, gravado. Tem um perto, eu acho. Tem um câmera, tem um câmera, calma. Deixa eu fazer barulho só. Nada, ó, espera, ele é... Ele é... Tem o Jaula aqui, ó. Não, nem vou passar por aí. Não, nem vou passar por aí. Só na esquerda, na esquerda. Vocês viram, né? 2A esquerda aí. 2A esquerda ainda. Vai. Tem um cara que vai deixar a flask em não. Entregou, entregou a passota. Dá uma gata de novo. Tem de mira. Tá vazando. Os caras vão ficar com muito gap, cara. Contato meio aqui, os spas. Tem câmera aqui ainda, tem câmera aqui ainda pra eu tirar o pick. Eu acho que não. Eu comecei aqui, vim. Aqui. 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 Eles vão com contato meio? Não, espero não jogar aqui. Tá. Moca, seu B. Aqui. Peguei a info na câmera agora. Ó, um entra no smoke. Não vi na... Entrei daqui no smoke. Bora. Beleza. Aqui. Embaixo. Embaixo. Embaixo pra dentro. Nada. Botei. Onde que ele tô? Cancelar, 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 cancelar. Cancelar, cancelar. Vou marcação. Vai. Não sabia. Foi bom. CT comigo. Mostrei o cano só. Aqui. Eu tô mirando só em cima. Aqui. Aqui. Bora. Vamos ficar aqui. Não, não. Tá aqui. Fiz barulho correndo pra você, ó. Vai. 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 Quero fazer umas 16, cara. Fazer umas 16. Daqui uma horinha. A gente faz. Cara, que primeira do dia, hein. Tá louco, mano. Mas nutric... Vai. Boa, mano.